E a gente tá aqui no nosso Esquenta Maravilhoso da Copa do Mundo 2022 no Catar. A Band FM transmite o jogo daqui a pouquinho pra você, mas a gente quer saber. Você já foi lá no Instagram, arroba Band FM? Oi, Catar. Vai lá. Oi, linda. Vai ser 3 a 1 pro Brasil. 3 a 1, Brasil. Vamos que vamos. É isso. Bora, Catar, ser nossa. É isso, é tudo nosso. Oi, Catar. Oi, linda. É a Carina de Palheires. Diga, Carina. 3 para o Brasil e 1 para a Suíça. Pode ter certeza. Você tá boazinha, hein? Tá boazinha, hein? Deu 1 pra Suíça ainda? Tá bom. Beijo pra você, viu? Gente, vamos curtir com transmissão da Rede Bandeirantes. Vai ser bem legal você aqui. Vai lá no Instagram, arroba Band FM. E vamos cantar o nosso hino que a gente merece. E vamos curtir com a gente. E o seu nome foi lá no Instagram. Vamos curtir com a gente. O que é isso? 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 O que é isso?